Benção do dia. A benção do Senhor enriquece, e, com ela, Ele não traz desgosto. Se Deus não tiver à frente de tudo o que você faz, todo o seu trabalho será em vão, se o Senhor não edificar seu trabalho este não terá nenhum proveito para você. Tenha um bom dia.